Os, os, os criata aí, pesadão daqui Os, 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 os cuzão dos alemão, tá de caô Os criata aí, pesadão daqui Os cuzão dos alemão, fica de caô Mano, 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 mandou eles tentar Porque o G3, o AK tá no óleo No dia a dia, no plantão, cheio de ódio Que duvida, vai ganhar o bombão Que aqui, só tem menor treinado Que alemão, vai cortar no machado Mano, 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 mandou eles tentar Porque o G3, o AK tá no óleo No dia a dia, no plantão, cheio de ódio Que duvida, vai ganhar o bombão Que aqui, só tem menor treinado Que alemão, vai cortar no machado Mano, 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 mandou eles tentar Porque o G3, o AK tá no óleo No dia a dia, no plantão, cheio de ódio Que duvida, vai ganhar o bombão Que aqui, só tem menor treinado Alemão, vai cortar no machado Alemão, vai cortar no machado E aí, dois pés do DND É só couro com coça, moleque do Os criata e pesadão daqui Os cusão dos alemão, tá de caô Os criata e pesadão daqui Os cusão dos alemão, fica de caô Mano, 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 mandou eles tentar Porque o G3, o AK tá no óleo No dia a dia, no plantão, cheio de óleo No dia a dia, no plantão, cheio de ódio Que duvida, vai ganhar o bombão Que duvida, só tem menor treinado E alemão, vai cortar no machado Mano, 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 mandou eles tentar Porque o G3, o AK tá no óleo No dia a dia, no plantão, cheio de ódio Que duvida, vai ganhar o bombão Se aqui, só tem menor treinado E alemão, vai cortar no machado Mano, 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 mandou eles tentar Porque o G3, o AK tá no óleo No dia a dia, no plantão, cheio de óleo Que duvida, vai ganhar o bombão Se aqui, só tem menor treinado E alemão, vai cortar no machado E alemão, vai cortar no machado E alemão, vai cortar no machado